Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o DJ Ruivo, vocês vão conferir agora mais um lançamento aí, certo? No meu canal, continuem compartilhando nossas publicações, se inscrevam no canal, participem de vários sorteios aí, tá ligado? O canal do YouTube do DJ Ruivo é DJ Ruivo Original. Tamo junto e misturado, confira aí, lançamento MC Bian diretamente de São Paulo, capital, MC Bian, chacoalha-lata, é nóis! Eu tava suave com a rapa curtindo um bairro, cheio de garrafa com as gata no camarote Fui arrastado por duas mina lá pro canto, chama mais um brother no caminho e eu te conto Sentido ZL, a goma tava vazia E aí becava me encostar com essas mina Uma dá uns tragos e a outra chacoalha-lata Em quatro paredes a certeza cai chorrada Chacoalha-lata e vai Senta na pica e vem E a outra dá uns tragos e vai Já ficou na brisa, então fica Senta com violência que a noite é tua menina E se amar e se acaba na putaria E se amar e se acaba na putaria Chacoalha-lata e vai Senta na pica e vem E a outra dá uns tragos e vai Já ficou na brisa, então fica Senta com violência que a noite é tua menina E se amar e se acaba na putaria Eu tava suave com a rapa curtindo uns baile Cheio de garrafa com as gata no camarote Fui arrastado por duas mina lá pro canto Chama mais um brother no caminho e eu te conto Sentido ZL, a goma tava vazia E aí becava me encostar com essas mina Uma dá uns tragos e a outra chacoalha-lata Em quatro paredes a certeza cai chorrada Chacoalha-lata e vai Senta na pica e vem E a outra dá uns tragos e vai Já ficou na brisa, então fica Senta com violência que a noite é tua menina E se amar e se acaba na putaria E se amar e se acaba na putaria Chacoalha-lata e vai Senta na pica e vem E a outra dá uns tragos e vai Já ficou na brisa, então fica Senta com violência que a noite é tua menina E se amar e se acaba na putaria Uh, 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 uh Ei, ei, ah, ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh